Juína completou 41 anos e quem ganha o presente é você, meu amigo, que está me acompanhando aqui agora na nossa programação. O Flamboyant está com uma oferta imperdível, mas atenção, hein? São apenas alguns lotes com descontos de até 10 mil reais. Isso mesmo, lotes aqui no Residencial Flamboyant com descontos de até 10 mil reais. Mas venha aproveitar e não fique de fora desta mega promoção de aniversário do município de Juína. Eu conversei com a gerente aqui do Flamboyant, a Jéssica, que falou sobre essa oferta especial. Nós estamos trabalhando para presentear a população de Juína neste mês de maio, em razão desse aniversário, né? Então, pensando na população, nós fazemos uma promoção incrível para você, cliente, que deseja adquirir seu lote. Lotes com até 10 mil reais de desconto. Neste ano, nós vamos trabalhar nesse mês de maio com essa promoção. Então, corre, aproveite, porque são poucas unidades. Vai até quando essa promoção, Jéssica? Olha, nós vamos iniciar agora, neste mês de maio, e vamos finalizar também no mês de maio, mês de aniversário aqui de Juína. Então, até dia 30 de maio nós vamos ter essa promoção. Então, corre, nós vamos ter um plantão de vendas dia 12 e 13 para comemorar esse aniversário com os nossos clientes. Nós vamos ter na praça um plantão de vendas dia 12 e 13 e nós contamos com toda a população. Nós vamos ter nosso coffee break para receber em comemoração ao nosso aniversário e também para poder trabalhar esses lotes com descontos incríveis. Além desse preço promocional, esse desconto maravilhoso, tem ainda condições de pagamento flexíveis para o cliente que quiser adquirir o seu lote? Com certeza. Pensando nesses clientes que gostariam de adquirir terrenos a curto e longo prazo, nós temos planos diferenciados para vocês. Juros escalonado com um porcentual de juros baixíssimo, pensando no cliente que realmente quer investir e ter sua casa própria. Sem contar que o Flamboyão hoje conta com uma das melhores estruturas aqui da cidade de Juninho. Isso aí, sem dúvidas, né? E sem falar na valorização, viu? Nós temos uma média de valorização anual de 20%. É uma média muito tranquila, muito estável, né? E muito boa para aqueles clientes que querem realmente investir. Então, você cliente, sabendo dessa valorização, está na hora de investir, aproveita. E a cada dia você vai ter um terreno mais valorizado e vai ter oportunidade de morar num residencial que cresce, que é tão gostoso. É possível financiar pelo próprio Flamboyão, pela própria Taramã? Pensando em não deixar o cliente perdido na burocracia dos bancos, nós temos justamente o financiamento próprio, para trazer mais comodidade para o cliente e mais tranquilidade na hora de negociar. Então, deixe o seu convite para a população vir aqui ou ir lá no stand, na praça, para poder fazer esse negócio e não perder essa oportunidade. Olha, você, cliente, amigo, aqui do Residencial Flamboyão, aproveite a oportunidade para adquirir seu lote. Lá na praça, vamos estar, no ladinho do Hotel Caiabi, você vai poder adquirir seu terreno com uma promoção incrível. Não deixe de aproveitar. Dia 12 e 13, nossos contatos para mais informações estão aqui no Rodapé. E lotes limitados, né? São pouquíssimos. São poucas unidades. Então, assim, quem chegar primeiro tem a oportunidade de levar o melhor lote.